Lananás, ananás, manga e maracuja É fruta, tem paupa e tem gás Começa na lanança, acaba no ananás Sumam, fumam ela, essa fruta, tem gás Maracuja, laranja, manga e ananás Sumam, fumam ela, essa fruta, tem gás Sumam, fumam, fumam ela, essa fruta, tem gás Maracuja, laranja, mangaliana, nação Nossa, malva, a frota tem gás